Fui reviver o passado Eu não era um mau aluno, mas só queria diversão Não sabia se algum dia ia ter algum patrão Mas dentro da opção, eu escolhi gestão Os meus pais diziam tu, escolhe um emprego estável Que te pague tudo aquilo que nós dissemos não Eu fiz parte do patrão, acreditei no cifrão Foi aí que eu aprendi a ver um homem na prisão Não deixas passar uma vida toda Para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda já Então acorda já E aí E aí E aí Vem da mina, passa o rio Meu amor, esse ralheiro Vem da mina, passa o rio Vem da mina, passa o rio Vem do rio passar a mina Meu amor, esse ralheiro Trabalha na oficina Meu amor, esse ralheiro Trabalha na oficina Vem do rio passar a mina, passa o rio Vem da mina, passa o rio O que é isso?